Obrigado mais uma vez Obrigado mesmo Da quem é pouco mais que a soma De incontáveis hermatomas Adquiridos ao longo de um percurso errático Sobre escombros é bom dar um passo Por vez Então me deixa dar um passo Por vez Quantas faz sete anos Que eu e meu irmão não nos falamos Com orgulho infeliz De ambas as partes Mas eu, logo atrás, ainda sou incapaz de dar Um passo A você Então me deixa não Passo Por vez Quase nunca me apaixono Não é assim que eu funciono É tão raro eu achar alguém de que eu goste Diz que surgiu Diz que surgiu você justamente Diz que surgiu você justamente você é vontade Mas eu, logo atrás, ainda sou Mas eu, logo atrás, ainda sou Por vez Mas eu, logo atrás, ainda sei que morA Por times There still fixed me I Ditto I If I What i mentioned Ou you do Hoje não há quem me detenha Ninguém Você é só a reina Você está passada Oh Senhor Eu sei Eu só preciso Eu sou tão fácil Por vez Me dói de ver que vem com pobreza Com tanta pena de si mesma Mas é uma escolha Só a sua mãe Eu posso fazer Você está passada Por vez Tão todos me afastar E vez Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu mesmo Eu não sei Faço por vez